Música Senhoras e senhores, boa tarde Agradecemos mais uma vez os padrinhos de Rádio Dom Pedro, IMF Software, Netviews, UAlvaEjo, Atene digital e computadores E apoia a loja de agilidade e aplicação design, indústria, JV20 e carros supermercados Lembrando-se que a sala de Insta-Oeste já iniciou sua atividade E estará funcionando durante todo o tempo com a minha autoestima de coisas Às 13 horas, a ver a profissional é internet e coisas, iode, internet só assim Dois horas, a terça, a salite, deste andar, no Minas de Vargas Também teremos uma oficina do laboratório de comércio, no doce 2 Às 13 horas, desde o desenvolvimento web com o pai, com o Ricardo Cobal Primeira palestra, montando o ambiente de desenvolvimento web com o GM1i O palestrante será o Gustavo Lino Pereira, desconfiador de usuários LIM338 O seu experiência com o mesmo ruim desktop, web, PGS, PMSQM E se aventura a desconfierem, parecer positivos nomes, técnico e sistemas de informação E é isso durante o último semestre de banco de dados pela Técnico de Décnico Conteúdo Um bom motivo para durar LIM3 Você vai além de segurança e performance Deve incluir também a produtividade do seu trabalho, do dia a dia Esta palestra aborda montagem desse ambiente Incluindo instalação, configuração, do Apache, PHP, MySQL, PostgreSQL, NetBeans, Debug, PHP, ou XDebug Dá uma dar graça ao ponto XDebug conforme Tá bom? Saiu o link e aí Aplausos Boa noite, galera Tudo bem Vou colocar mais Então é Eu vou apresentar como criar um cliente de desenvolvimento Eu sou um colaborador, então vou te acertar aqui para lá um pouco um ambiente de limites, eu sou mais usuário, né? Então são de instrução e o que eu sei é a questão mesmo e aí eu digo que eu ia usar limites para programar e aí eu fiz isso. Então, o primeiro tópico que eu quero falar é um, se fala em performance e segurança, vamos por causa de limites. Então, a gente esquece um pouco da produtividade. O outro, por mim, está bem focado nisso, já teve palestras sobre produtividade, uso de ferramentas. Eu vou seguir também nessa área, só que um pouco mais sério. Quem aí não tem muita paciência, pode ir. Só um pouco estranho, mas essa vai ser mais prática. Talvez mais serinha, mais adequada e tal, e eu nunca mais tenho descansado no limites. Quem aqui é programador? Quem aqui é programador de limites? Só dois? Dois? Tá, é... O que é que se desenvolve, ué? Ué? Tem mais doido, ué? O que é que eu não quero? Androids, Java? Dois? É difícil de desatar com o que eu quero é programador. É tudo o que eu quero fazer. É... Androids, quem vai estudar aí? Não? Já? 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 Tá muito? É... Eu vou... 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 Eu vou falar... Vamos falar... Eu vou falar... Vamos falar... Vamos falar... Vamos falar... Vamos falar... Bom, aqui eu tô numa... Uma versão do Google, Um, instalar uma máquina virtual, o Dropbox aqui, meu nome era do meu nome, virtual. Tem um virtual box instalado aqui e tem uma versão livre que é o Shukun. É um muito bom whiteface que eu não instalei de nome, achei mais simples assim. Mas a minha máquina é um pouco de nome. E eu vou falar desses tópicos aqui. A portaria vai ser técnica, vou falar de como instalar, configurar a parte. O THP, mais quebra, resolveu o funcionamento de perdição. Foi no começo que eu tive um pouco de dificuldade. E é provável que o livro se detenha algumas restrições aqui, mas a gente consegue gratuitamente passar por aí. E nada de consultorias é o mesmo resultado, né? A gente se mexe com ele e fica no central de cidade. Vou instalar o chat para poder usar o cliente, que é uma das ferramentas para desenvolver. Mas, já fiquem uma cliente aí para quem possa utilizar o resultado também. Porque você já tem um dado, né? Você já viu essas ferramentas. E por último, eu vou falar sobre o Shikibank. Ele é uma biblioteca para ter banco de PHP. É muito bom. Você consegue, com o final da técnica, rodar o seu código e linha a linha, analisando com o PowerPoint. E vendo o valor variado. Vendo quais são as decisões. Comentando a programação. Então, vai ser... Vou tentar transformar tudo isso em uma hora aí. E... Vamos lá. Vamos ver. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer é a instalação da parte. E a gente vai ver a parte da linha dele aqui. E... Muitas das coisas são mais fáceis de achar pelo consultório do que é acessar o erro. Até porque ele já vai acessar a arquitetura que é o tal do PP. Que é quem conhece. E... E... Vai ser bastante útil. Se ele tá aí. O que tem ele já achou? Certo. Eleшão... Bom. O primeiro ap fellowship já no aikeou os facotes, né. Ezeu pesquisado. E eu noimi na máquina. E eu vou fazer uma instalação muito parecida a que se fosse a instalação com internet. mas os pacotes já estão instalados no Brasil, mas os pacotes já estão baixados, já estão instalados. Já está no nosso escritório local. A gente coloca o estudo para fazer uma operação do estudo do Aranha e a gente coloca... Não dá para ver aí? Não! Está boa? Não? Está boa! Está boa! Está boa! Está boa! Está boa! Não! 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 E o nome do pacote, com pacote, e eu vou primeiro instalar o pacote, se é isso que você quer esse macro visual, como vocês podem estar aqui, ele fez a consulta no computador para saber quais a próxima edição, e ele falou que precisava baixar 0,3 m, isso porque ele já instala a minha marca, mas ele vai conseguir e vai fazer a instalação. . A gente já pode fazer um teste. A gente 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 pode fazer um teste. o THBIN. É uma das funções do THB. E a gente já entendeu aqui. Algumas informações. Referentes aos componentes. Por mais que eu tenho falado. Do THB e do ATA. E aqui da configuração também. A gente pode fazer um teste. A gente pode fazer um teste. Mas tem mais pacotes. Mas era tranquilo também. Então a gente precisa fazer um teste. A gente pode fazer um teste. keyword. A gente pode fazer um teste. ��� o THBIN. O FBIN muy Build Google alles. O método. No Ent daunting. No entornado azul é almost golden zeitono. E o outro que é o peito desse, que é o peito mais sério. Seria uma chave que tem que ficar aí, mas só vai ficar lá. Já começou, temos aqui um seu lugar, uma telinha de loucura, então a gente vai inserir aqui a SuperSign do usuário útil, confirmar nela, e ele já vai concluir. Oi? A marca de droga é o segundo processo de candidato, né? Atenção. Atenção. O mais velho é um pouco mais demorado, temos pacotes, e o legal é ter que ter as outras evidências. Então, você dá o problema que a gente está procurando, e bate com a outra. E cada lugar tem tudo aqui. O mais velho é um problema que a gente está procurando, e a gente está procurando. A gente está procurando um teste, aqui eu já falei que é uma ferramenta visual para manipular o MaxCredit, mas a gente faz tudo, então a gente não vou mostrar, mas eu deixo o link para vocês que veem depois. Eu vou vir a terminar, não tem problema. O mais velho é instalado, já está procurado, e eu já posso testar. Então, quando os dados falam, o vídeo aí começa a escrever e já poderia estar funcionando. O próximo agora é a permissão. Esse vai demorar um pouquinho mais, porque é um espaço lá mais, e a gente vai mudar um pouco aí o que funciona, porque eu não consigo ficar toda hora no programa, mas aqui no barro do bar, no barro da W, lá em um lugar protegido. Então, a coisa pior é a permissão de lágrima, eu gostaria de fazer um negócio de figuras. Então, eu vou criar um link, assim, olha, vou fazer um esquema para mim poder editar os arquivos em um ambiente onde eu tenho permissão, e esse é o que eu tenho para lágrima, e esse é o que eu tenho para lágrima. E esse é o que eu tenho para lágrima. Sim. E esse é o que eu tenho para lágrima. Sim. Eu vou tentar, eu vou pegar uma... uma parte aqui. Eu vou tentar, 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 eu Agora que mudou. Agora... Eu vou ter que mudar nesse lugar para mostrar para o artigo. Eu vou mostrar para ele, lá do Coração da Paz e o mundo da festa que tem aqui. Depois tem um ponto final para mostrar para o artigo. Obrigado. 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 Agora a gente pode fazer um teste. A gente vai ligar uma pasta. Na pasta principal do usuário. Entendeu? A gente vai ligar uma pasta Entendeu? E aí o outro dogma que não está escutando o link na descrição. Lá. 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 Aqui eu tenho interdição para alterar o arquivo, então eu posso usar uma NDR e depois apontar para cá e eu vou usar o arquivo escrito também. E a gente vai alterar esse arquivo para a gente ver se funciona. Tá? Um litro é possível fazer isso. Agora a gente vai instalar o Java. É bem simples, eu também arrastei ele. O Java eu gosto de tirar o site do Java. E é bem mais, porque parece que ele está. Está do lado. Feche. Tenho cuidado de outro lado. Perde. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eles não sabem, então eu vou mandar rodar perto do mundo. Pronto, que já está instalado, eles já sabem pintar, e já vou colocar a versão aí e mais alguns detalhes. Agora a gente vai instalar o NET PINIS. O NET PINIS é para dois vídeos de rodar, basicamente é isso. Ele demora um pouquinho para abrir a tela de fogo, as prédios com a instalação. Atenção no HB, tá? Iniciando. O NET PINIS O NET PINIS O NET PINIS O NET PINIS Se você chamar o computador do comandador, ele vai dar algumas mensagens, porque ele até acha melhor chamar ele do comandador aqui, se você não achar que travou, ele demora um pouco para abrir. E o lance disso aqui é a versão completa que a gente tem algumas coisas aqui, a gente não vai precisar agora, para olhar esse lado. Aí a gente vê... Ou é? Uma onda. Mas é uma simples peixinha de lá, eu sou... que sabe de boa na internet. Esta é um momento. Comprado... Podia ir pra essa saúde, o verdadeiro Relâmpago É isso daqui a pouco, já a gente saiu bastante, quando eu fui para o gráfico, porque assim a gente saiu também, só um arquivo, e segue as nossas bem fabricadas que a gente gosta, normalmente é a gente vem da session. Algumas coisas eu acho fácil, bem mais fácil, vou contar um pouco mais de trabalho. Dúvidas? A gente tem uma lá em meio de algumas coisas, dá para fazer perguntas. Alícia, perguntas? É, se for uma instalação é tudo bom ou não? Não, que nem o NETBIS, já vai para ser a melhoria que eu faço cá. O NETBIS, se eu tinha baixado, você estava no meu nome. Foi, foi para o PTG? Como faz o meu nome? Tá. Os comandos de instalação vão ser passados, você é gravado? Não, não. Não, não. Não, não. E o APA é um pessoal, você é gravado? Não, não. o Netflix também é não tem nenhum software proprietário aqui e no final vou passar um link tem um artigo inclusive eu fiz um site explicando um pouco mais tem outras ferramentas que você pode instalar também além dessas só que tem agora um pouco mais então tipo outro vai ter depois um vocês vão poder aplicar tudo isso depois vou passar a minha página pra vocês ai o 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